Cê é o Grego, eu faço improvisado, tiro o R e é o Greg, e cê foi nocauteado Tipo o Mac Greg, não Greg, da Corleone, até porque eu tô em Romani Eu sou sujeito homem, eu faço essa parada doida na moral Não sou Corleone, mas eu tenho dó, não sou cobra, mas tem coral Pra cantar a todos os momentos, o mic bala E é por isso mesmo que meu mic é fala muito mais do que esses falastrão Diferenciar até os falador, faço muito mais do que todos os caras que só querem compor Eu tenho composições, imãs com meus corações, porque tem mais de um em todas as minhas canções Em esquinas, em rimas, em meus ramos, meus rumos são minhas imãs Por isso que hoje eu tô tipo o Sérgio Ramos, na moral sou sagaz, né? De Sérgio Ramos, tem ramos de flores e com flores Sérgio Vaz, muito mais do que esses caras Por isso cê compara, remando de verdade, a minha ideia é rara Ô Grego, faz o seu trabalho, porque senão você sabe que meu caminho vai tirar todo o seu... Tá tranquilo, vai Fala que vai me deixar nocauteado, tá tranquilo, eu posso até ficar com a cara no chão Só que você tem que lembrar que mesmo nocauteado eu continuo com os meus dois cinturão Então minha história não se apaga, então cê já propaga A rima que é boa, não, a sua rima é sempre vaga Então sabe que faço a rima e não sou fraco Tá ligado, aqui eu já me destaco, vai perder, isso é um fato Você é Sérgio Vaz, só que eu sou o pensamento Sérgio Vaz, tu então Você não acompanha, mano, cê tá ligado, agora eu faço a rima e eu sou cria Falou até que você é Sérgio Ramos, ou seja, só ganha se quebrar o sala aqui Ou seja, só na covardia, então não dá O beat até parou, travou, mas eu já voltei aqui na rima, cê tá ligado Agora eu vou acabar contigo, é certo, o tempo já acabou, já deu pra você, ô aliado Vai, vai Tá tranquilo, pra volta agora cê ganhou o primeiro Mas eu vou provar que eu sou o mais verdadeiro O beat parou de novo, mas eu não parei Faço o freestyle porque isso eu sei Mas cê sabe, mano, que eu faço a rima agora Eu não tô na encolha Eu vejo aqui, eu já arranco a tua folha Desse caderno você fala que é o Gomes, só que deve ser Goma Porque cê vive dentro de uma bolha Mas tá tranquilo, mano, eu faço a rima Agora eu faço assim e eu sou bem mais sagaz Cê tinha falado até de raiz, até de coral Só que eu tô lá no profundo do mar, eu sou raiz de corais Então você não entende, cê sabe que Faço a rima agora e você é mó sequela Falando até de raiz de coral Se é raiz, você toma um chocolate Porque você é só geração Nutella Falar de fundo do mar, porque cê é imbecil Cê tá no fundo do mármore Te matei a sangue frio O papo é de corais, coral O Gomes faz a rima mesmo na instrumental Por isso mesmo que agora eu sou feliz Você corais, só que eu te ganhei com a corraiz É muito mais do que quem quer cantar Mas cê sabe que eu passo por cima Mas pra analisar A geração é Nutella Porque sabe que é capacho É geração na tela Já que eu te ganhei por áudio E na rua cê não aguentaria Um minuto, o beat para Como você disse, porque não é astuto Ô amigão, pra mim você treme O beat não para, não conhece B.I.D. na dicção do BPM É muito mais cê treme quando VPM E o Gomes faz a rima antes do seu VPN Cê disse que eu tô na bolha na testa Eu tô no baile Viva a vida, é uma festa Viva a vida, é um minuto 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 Viva a vida, é um minuto